Hoje eu vou ser tua mulher e tu vai ser meu homem Hoje eu vou ser tua mulher e tu vai ser meu homem Eu sento rebolando, chamando seu nome Sento, sento rebolando, chamando seu nome Suco, suco, rebolando, chamando seu nome Pra sair fofocar Ändôs, oundedroller, der sugru Richter Evolui falando, ach ender Eric Schramm É só imparfota Pa 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 papu Pa 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 da Pa 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 papu Pa 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 Suco, suco, rebola Suco, suco, rebola Suco, suco, rebola Nós chamando seu nome pra sair pra focar Se inscreva no canal